Mocidade Mocidade E sentimos que é o princípio do fim Um dia bateu-me à porta Fui abrir e ela entrou Viveu comigo o que importa Se depois me abandonou Corri andei como louco Não suportando a traição Viveu comigo tão pouco Mocidade é ilusão Mocidade, mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Mocidade, mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Mocidade, mocidade Porque de mim Porque de mim tu fugiste Deixaste cá a saudade E a saudade é bem triste Um dia já tão distante Um dia já tão distante Fugiste de mim Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Mocidade, mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Hoje vivo de saudade Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Mocidade, mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Hoje vivo de saudade Hoje vivo de saudade Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Mocidade, mocidade Porque fugiste de mim Hoje vivo de saudade Como é triste perdermos a mocidade Como é triste perdermos a mocidade E sentirmos que é o princípio do fim Música 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 Música